Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e tamo mais uma corridinha que é acrobatica de GTA V e se chama Flipping Pantum 2 Você imagina o que vai acontecer né, eu acho que eu nunca trouxe essa corrida aqui não Não aposta o suficiente, eu botei em mim mesmo, posso botar em mim mesmo? Galera, vou falar mais pra vocês, em geral, as corridas que tem, cabem errado? Não, não, pra mim tá certíssimo Eu já trouxe essa corrida aqui, não, eu trouxe não Caraca, Flipping Pantum 2, acho que eu trouxe a 1 aqui no canal, e o cara me passou ai, como assim? Como assim meu velho, como assim me passou, flipou e só foi, o vaco tá ligado nessa bodega? Deve tá, ninguém me passou Caraca, aaa droga, dei mole cara Palma, palma, não priembus cânico Galera pra outro lugar, dei mole, acho que ficou só o olho, tem esse meu olho aqui Então eu gosto muito aqui no GTA das corridas de panto Cara, eu joguei uma corrida de panto, uma das mais maneiras que eu já joguei até hoje de corrida de panto Tem que ficar dando volta no circuito, lá no presídio Cara, que corrida divertida, eita É isso mesmo? Eu já não sei mais se eu tô jogando no segundo, cara Como é que a gente tô primeiro Mas as vezes que eu tô em segundo Vai entender né Eu flipou Só não pode cair lá embaixo Pronto Vamos cair lá embaixo Mano, essa aqui é a segunda volta Primeira volta eu não passei, esse aqui é a primeira ainda Cara, eu tô na primeira volta Volta 2 de 2, agora sim Vamos lá Ah, porque é ir de volta Você passa pelos mesmos lugares Será que é isso? Cara, aquele bem que é o tomate, eu gostei Ó, não faz muita coisa aqui Não, só acelera Só acelera e não faz nada Tenta não bater nas coisas Isso, porque aí você Ganha mais velocidade, entendeu? Se você não bater Por isso que o cara me passou da última vez Eu caí Ele deve ter caído Porque eu caí também Aqui é um pouco tenso Porque você tem que dar uma mexida no joystick Se você não mexer, acontece isso Se você não pega velocidade suficiente Você se ferra Mas aqui eu consegui pegar velocidade suficiente Show de bola Virou Beleza Foi Cara, sensacional essa corridinha aqui Flip em ponto Põe lá depois Começou Pensei aqui Me dá mal Caraca Lindo 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 demais Beleza Tá sabendo legal Só pra avisar pra galera aqui Quem quiser jogar comigo GTA ou qualquer outro jogo Precisa ter um microfone bom Precisa ter Discord E precisa também Aqui no caso tem o GTA né Minecraft também Não falar palavrão Eu evito mais falar palavrão aqui E Você é o bichão mesmo hein doido Puta caceta O cara tá passando aqui Ele vai me passar Que droga hein Uou Aqui é family friend galera Ah vai assim mesmo Cai lá embaixo Putz Eu mantive a pole o tempo todo Eu apostei Um dinheirão em mim Vai 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 Apostei uma grana em mim Vai 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 Cara Vai meu filho Eu tô em primeiro ainda Eu apostei uma grana pesada aqui em mim Mas o cara tá chegando Eu vou ganhar Vou ganhar Caraca Agora no final foi feio Foi muito feio Uou Yeah Primeirão Show de bola Faturei uma grana bonita É Isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Venha jogar comigo também Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no twitter Nas minhas redes sociais aqui Não esquece De também Deixar o seu like E ativar o sininho Agradeço muito a sua audiência Um abraço No próximo vídeo Primeirão Like Fui No próximo vídeo No próximo vídeo